Esse vídeo é uma dica para você que organiza evento, curso, congresso e às vezes tem que emitir um monte de certificado e perde muito tempo. Então eu encontrei um jeito bem fácil de você emitir vários certificados ao mesmo tempo. Eu vou mostrar aí para vocês. Dá uma olhada no vídeo. Então eu peguei um modelo de certificado. Vou mostrar agora uma tabela de Excel em que eu coloquei um exemplo aí, como se fosse o nome da pessoa. Se for um congresso, aí o título do trabalho apresentado pela pessoa. Então pode ter mais dados também, se você quiser. Eu salvei essa planilha. Então essa planilha aí está salva. Eu salvei no lugar de fácil acesso. Aí a lista, o nome ou o trabalho apresentado. Pode ter cargo horário, você pode botar o que você quiser. Você vai lá no Word, com o teu modelo de certificado, vai selecionar destinatário e usar uma lista existente. Aí você vai lá no local onde está o arquivo, no Excel. Vai selecionar a tua lista. Vai abrir. Vai selecionar a planilha. Selecionou. Aí você vai marcar ali o campo que você quer que modifique, seja inserido para criar vários certificados ou outras coisas. E ali no campo de mesclagem você vai selecionar o campo que está na tabela de Excel, a coluna. Você vai ver que aparecem dois tracinhos. E no título do trabalho eu vou botar, inserir campo de mesclagem, título do trabalho. Beleza. Aí agora é só você ir em concluir e mesclar, editar documentos, todos. Pronto. Ele vai gerar. E aí está o nome 1, exemplo 1, nome 2, exemplo 2, nome 3, exemplo 3. Até quantos você quiser fazer. E aí vai estar aí o nome da pessoa e o exemplo do título do trabalho. Já sairia automaticamente o nome. Pode ser a carga horária, pode ser qualquer outra coisa que você queira inserir aí. Ele vai aparecer. Você consegue exportar tudo isso como PDF sem problema nenhum. Você tem certificados. Todo mundo pronto. De maneira bem rápida a partir de uma tabela de Excel. Se você gostou do vídeo, dá um like, se inscreve no canal e compartilha esse conhecimento. Tchau.